Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Gente, deixe seu like aí, comente nas matérias. Bem, para quem tem um bichinho de estimação, sabe do que eu estou falando. Zezé de Camargo e Graciele Lacerda estavam com o coração na mão. Por quê? Porque o cachorrinho deles, de estimação, o Nescau, havia fugido. E eles usaram as redes sociais, tanto de um quanto de outro, para falar que o Nescau estava sumido. E eles falando que, às vezes, ele poderia estar nas fazendas vizinhas ali da fazenda O Amor de Zezé de Camargo. Eles estavam muito apreensivos, porque ali também tem a estrada, né, gente? Que pode acontecer qualquer coisa ali com o bichinho, né? Então, eles estavam preocupados, falaram nas redes sociais para que quem visse o Nescau era para devolver o bichinho para eles, que eles estavam ansiosos, né? Então, a história repercutiu ali na fazenda. E o Nescau, gente, foi encontrado numa fazenda vizinha. A fazenda é O Amor de Zezé de Camargo. Eles têm um amor muito grande por esse bichinho. Há pouco tempo atrás, agora, a Graciele Lacerda havia falado que a pessoa que encontrou o Nescau disse assim, que ele só entregaria para o dono do Nescau. Então, ela, no outro dia de manhã, iria lá e ia pegar o Nescau. Mas ela conta que ela não foi, porque o Zezé de Camargo não deixou ela ir até a pessoa pegar o Nescau, porque ele ficou preocupado, não conhece a pessoa, não sabe quem é a pessoa. Então, as pessoas amigas deles ali, alguns funcionários da fazenda e uma dona de um pet shop lá da cidadezinha perto lá da fazenda, é que trouxe o Nescau para o Zezé de Camargo. Eles fizeram a maior festa, eles têm vários animais, gente, de estimação na fazenda. Tem, assim, alguns que é deles mesmos, que é de raça, mas a maioria deles, gente, é tudo bichinho de rua e que eles trataram e que está lá na fazenda. Olha, daqui a pouco eles vão ter, assim, um monte de cachorro, porque eles já têm bastante. Eles acham, assim, cachorrinhos na rua de perdidos e eles pegam ali para a fazenda. Olha que momento legal o Nescau já interagindo com eles ali na fazenda. Ele voltou, gente. Ele foi encontrado. Ele foi atropelado agora. Foi atropelado. Bem, outra notícia de Zezé de Camargo foi a homenagem que ele fez ao pai, né? Que ele tatuou aí o rostinho do pai dele no braço, né? Ele disse que quase três meses depois, aí, após o falecimento do seu Francisco, ele decidiu fazer aí uma homenagem, né? Dividiu os fãs sempre na internet. Tem quem apoia, tem quem critica. E ele quis eternizar o pai na pele. Ele exibiu a tatuagem aí para os fãs. Ele contou que esteve se preparando para prestar essa homenagem no momento certo. Aí, então, ele fala que ele resolveu perpetuar o pai no coração, na mente e no corpo. Aí, ele fala assim, para calar as bocas dos insatisfeitos. Porque ele sabe e sabia, né? Que sempre tem as pessoas que falam que é legal e tem sempre pessoas que falam que não é legal. Mas, às vezes, gente, ou quase sempre, às vezes, mesmo as pessoas que criticam, às vezes, também tem uma tatuagem na pele homenageando alguém que já se foi. Então, as pessoas, às vezes, perdem a noção de ficar só criticando. Mas, a pessoa é famosa e é pública? Então, as pessoas falam, né? Ele fala que 15 dias depois que ele perdeu o pai dele, ele fez essa tatuagem em homenagem a ele. Ele estava preparando para fazer uma grande homenagem no momento certo, para calar a boca dos insatisfeitos. Ele escreveu isso, gente, lá na foto que ele colocou no Instagram. E ele colocou aí esse texto. Resolvi postar hoje. Está aí, meu velho. Chico perpetuado no meu coração, na minha mente e na minha pele. Te amo, meu pai. Diz Zezé de Camargo aí, com essa homenagem ao pai no braço. Bom, e tem bastante comentários também lá nas redes sociais do Zezé de Camargo. Porque, olha só, ele fez aí uma tatuagem escrito Graciele no braço. Aí, ele fala, né? Porque ela tem, né? Uma tatuagem escrito Zezé no corpo. Aí, ele fala que já está no coração. Ela já estava no coração dele. Agora, também, ela está na pele. Depois de algum tempo, ele quis retribuir esse carinho. E é um carinho maravilhoso. Ele fala, obrigado por esses anos todos me carregar no seu corpo, né? Porque ela tem uma tatuagem escrito Zezé. Agora é a minha vez. Obrigado, ele fala. Está aí, gente. Olha. Zezé de Camargo fez aí, olha. Olha, tatuagem escrito Graciele dizendo que estava no coração, agora está na pele. Bem, nessa época de pandemia em que a Gretchen aí está sem fazer shows, como muitos artistas também estão sem fazer shows, ela diz que se reinventou. Ela vai ser um coach da vida. Ela promete atender pessoas com depressão, até com depressão. R$ 500,00 por hora. Por hora. R$ 500,00. Quem se habilita a conversar com a Gretchen? A Gretchen diz que as pessoas vão lá falar com ela. Ela vai ouvir a história de vida da pessoa e dar pitaco lá. Ela vai fazer a pessoa ali a se sentir melhor, a se sentir, assim, com mais força para lutar. Ela vai ouvir a história de vida da pessoa e ela vai dar muitos ensinamentos. E o marido dela, o Esdras, vai ficar atendendo na musicoterapia no reiki. Ela diz que é uma terapia muito legal, alternativa, que vai fazer muito bem para esse momento aí que a gente está passando de pandemia. Um pedacinho do espaço onde eu vou atender vocês que querem a mentoria de vida, que querem dividir a sua experiência de vida comigo, que querem conversar, que querem falar principalmente desse momento que está tão difícil, para mim e para vocês também. Vocês que estão com ansiedade, vocês que estão com problema de depressão. Bem, pessoal, está aí, né? As pessoas estão se reinventando aí, né? Porque não tem show para fazer, tem que se reinventar para ganhar dinheiro. Mas, na minha opinião, humilde opinião, eu acho 500 reais muito caro. Porque também, as pessoas hoje também, por conta da pandemia também, não tem dinheiro, né? Também para ficar, mas está aí, gente. Quem tiver dinheiro, vai lá se consultar com a Gretchen.